O ônibus foi reformado para rodar Goiás todo em busca de doadores de sangue, mas desta vez vai ficar parado no estacionamento do Hemocentro em torno de três a quatro meses para atender uma demanda muito especial também, até que as obras do Hemocentro fiquem prontas, né secretário? Como é que vai ficar esse funcionamento a partir de agora? Justamente, esse é o nosso segundo ônibus, né? Nós já temos um que ele é itinerante. A intenção desse também é para que ele seja itinerante no interior de Goiás, campanhas, parcerias com indústrias, entidades. Mas nós planejamos para que durante o período da reforma, este aqui possa ficar aqui para ser o nosso plano de contingência, para que não afete as coletas do Hemocentro, tudo continue funcionando normalmente enquanto a reforma está trabalhando. E ele consegue atender essa demanda? Consegue atender. Nós não vamos diminuir a operação em absolutamente nada, né? Essa reforma, ela é importante tanto para a adequação da estrutura física, não só do ponto de vista de normativa, de regulamentação, mas também para dar conforto para o usuário e ampliar a capacidade. É uma reforma que, mesmo sendo no mesmo prédio, a sua ampliação vai possibilitar um aumento de 65% da nossa capacidade instalada. E os outros serviços oferecidos pelo Hemocentro, além da doação, estão mantidos normalmente com essa nova estrutura que foi montada aqui no estacionamento? Justamente. Nós temos aqui do lado de fora alguns containers adaptados, respeitando os normativos também. Tem consultório médico, tem leito dia, tem enfermaria, toda a estrutura adequada para que os demais tratamentos, né? A férias, eventual transfusão, o tratamento, o atendimento de pessoas com determinados tipos específicos de anemia, continue normalmente. Então, nós puxamos isso aqui para o lado de fora, montamos uma estrutura itinerante, né? Para que nada fique prejudicado. E Goiás, está precisando de doador? Nós sempre estamos precisando de doador. As pessoas, às vezes, têm dúvida, né? Pessoas sadias, que têm mais de 50 quilos, né? Até 60 anos, desde que nunca tenha sido doador. De qualquer tipo de sangue. Nós precisamos do seu tipo de sangue. E sangue é uma coisa que a gente não compra, não adquire, não licita. Necessitamos da doação mesmo, de preferência de uma doação regular.